E chegou na final, o vice foi a Catuense. Pantone era o técnico tricolor, Aimoré Moreira o do Vitória. A decisão aconteceu em Alagoinhas, estádio lotado para as condições locais, 6 mil pessoas. O Bahia precisava vencer, conseguiu um único gol marcado por Leandro, depois de uma jogada de Zé Carlos pela direita. Fora de casa, foi fraca a festa pela conquista do título. Festa que aconteceria no Bavi, último jogo do campeonato. 17 mil torcedores no estádio da Fonte Nova. Bigu de cabeça, Vitória 1x0. Bobô derrubado na área, pênalti. Cláudio Adão cobra e marca o seu 27º gol no campeonato baiano e é o maior artilheiro do Brasil em 1986. Antes de terminar o jogo, a torcida do Bahia invade o campo. Interrompe a partida, pega os campeões, arranca o uniforme de cada um deles. 40 minutos depois, o Bahia está de volta. Outro uniforme. Faltavam 11 minutos para o jogo terminar. 1x1. Recebe a taça de campeão de 86. A torcida faz a festa. Em 87, veio o bicampeonato. De novo, uma final contra a Catuense. Dessa vez, na Fonte Nova. Sandro bota o Bahia na frente. Marquinhos faz 2x0. Jogada de Luiz Henrique Rogério. Ele mesmo faz o placar final. Bahia 2x1. Mais uma taça na mão e muita festa na futebol. Mais um, mais um Bahia. É assim que se resume a sua história. Em 88, o tricampeonato. O único do tricolor nesses 15 anos de TV Bahia. O título veio em um jogo com muita pancadaria. Evaristo no Bahia, Fantoni no Vitória. 80 mil torcedores no estádio. O vencedor seria o campeão. O Bahia, com um minuto, 1x0. Gol de Pereira. Zagueiro de bate pronto. Renato faz o segundo. Depois de um chute de Bobô e defesa de Tonho com o pé. No terceiro gol do Bahia, o goleiro Tonho agride o atacante tricolor com pontapé. E a Fonte Nova assistiu e nós documentamos um dos mais tristes episódios do futebol baiano em todos os tempos. O seu soldado me deu uma porrada! Ele me deu! Me leva preso! Mas ele me deu uma porrada!